Gente, hoje é o seguinte, eu tô com essa mulher maravilhosa e a gente tem que ir pra um lugar bonito, Capri, na Itália. Capri, olha! Ai, queria tanto estar em Capri. Também, com você, eu ia amar estar em Capri. Passeando, comendo aquela comida boa. Deixa eu te falar, gente, eu tive que convidar, na verdade, uma pessoa me pediu uma oportunidade, uma amiga minha, soube que você ia estar aqui. Eu acho que, no fundo, essas pessoas que criticam muito a gente são fãs. Assim, não sei se ela é meio recalcada, não vou julgar a criatura. Mas ela pediu pra estar aqui no nosso canal e fazer umas perguntas pra você. Então eu queria te pedir tolerância e que você respondesse as perguntas dela, tá bom, Brasil? Não se esquece de já deixar o joinha, já curte agora no início e fica com a gente até o final. Letícia, eu tava refletindo, assim, sobre... Você já é alta, né? Você ainda quer provar? Porque eu li um negócio que você resolveu fazer uma peça pro diretor te desconstruir. Desconstruir como? Você acha que você consegue ficar feia? Eu não dou credibilidade nenhuma pra isso. Eu vou ver você no palco. Feia. Tentando ser feia. Eu não vou acreditar que você é feia. Você tá entendendo? Eu não posso te dar uma nota 10 numa crítica minha. Não posso. Você já veio bonita. Na verdade, eu quis que o Fajala me desconstruísse pra fazer esse personagem, porque eu queria ter um desafio muito grande no teatro. Mas eu queria um personagem completamente diferente de tudo que eu já tinha feito. E ele me sugeriu fazer um homem. E eu fiquei bem assustada no começo. E eu confiei nele. E ele conseguiu fazer com que esse personagem fosse muito bem sucedido, vamos dizer assim. Então essa mulher, quer dizer, essa mulher já tá totalmente equivocada, né? É, ela não deve ter visto a peça. Eu tenho minha opinião. Só isso. É a minha opinião. Bom, a gente estreou em São Paulo e vai estrear aqui no Rio agora, em outubro. Ai, que legal! Os Os Advogados, é. Aqui no Teatro do Jó, aqui da XP. Como é que é isso? É um trabalho muito bacana, que eu tenho o maior orgulho, porque pra mim foi muito difícil fazer. E eu não tava acreditando também, nem eu estava acreditando até certo ponto. Que você fosse dar conta, assim. É, depois de dois, três meses de ensaio. E aí, quando eu saía da peça, as pessoas não me cumprimentavam direito e tal. E quando alguém falava que eu estava fazendo o menino, o pescador, as pessoas quase caíam pra trás. Porque ninguém tinha me visto no palco. Que lindo, Letícia. É, eu alcancei meu objetivo, né? E era um objetivo meu. Eu não preciso provar nada pra ninguém. Claro. Mas pra mim mesma. Ah, é mesmo? Que interessante. Eu acho que os desafios vão vindo à medida que você vai amadurecendo e se preparando. Outros desafios na carreira vão vindo. E a melhor coisa que tem é você poder realmente fazer essa desconstrução. Sair de uma comédia e fazer um homem, que nem eu vou fazer agora de novo, né? Eu saí de um homem e vou fazer essa comédia com essa mulher divertida. Depois eu volto pra fazer um homem, né? Fiz um filme agora também, que era comédia também, super engraçado. Quer dizer, você ter oportunidade de poder... De exercitar tudo. É, exercitar tudo. É a melhor coisa do mundo. Não existe aquilo, ah, eu só faço um tipo de coisa. Não, por quê? E eu queria perguntar pra você, Letícia. Você que é bonita, assim, é desnecessário, na minha opinião, você ter se tornado atriz. Pra quê? A beleza te atrapalha, querida? Não só pela beleza, mas pelo fato de eu vir no mundo da moda, de ter sido modelo. A dúvida das pessoas, da minha capacidade de interpretação, eu tenho que provar todos os dias que eu sou capaz, sim, que eu consigo fazer um bom trabalho, sim, que com dedicação a gente consegue, sim. Que ter esses olhos lindos, essa altura maravilhosa, esse cabelo mágico... Também tem uma grande atriz dentro, né? Até pras pessoas conseguirem enxergar um outro lado, né? Enxergar essa desconstrução, enxergar essa coisa de que, não, eu sou capaz de ficar irreconhecível, se eu quiser. Eu tenho uma certa dificuldade com essa coisa da beleza e do talento. Pra mim é muito difícil num teatro ir, por exemplo, ver uma mulher bonita dando um texto sério. Você não sabe nada! Né? A gente não vai classificar a colega. E aí, eu queria saber também, tem uma coisa assim, você já acorda com gente te servindo na cama? Tem uma coisa que vem já um café da manhã na cama pra você? Você sabe lavar a louça, querida? Tem filho, né? Mas e aí, troca a fralda? Eu, eu tinha essa dúvida dessas, sabe assim, que é um universo muito distante pra mim, entendeu? Doida, né? Uma recalcada. Eu acordo, às vezes, em casa, tenho um monte de coisa pra arrumar, arruma a casa, fico esperando o pessoal que vem ajeitar a televisão, leva o carro na oficina, cuido de filho, quando eu estou no mercado, lavo louça, bota roupa na máquina, limpa o banheiro. Tudo igual, né? Gente, eu faço isso desde que eu tenho 14 anos. Afinal de contas, quando eu saí da casa da minha mãe, eu ligava pra ela pra perguntar, Mãe, como é que faz mesmo arroz? Você me explica no telefone pra eu fazer aqui? E hoje eu cozinho super bem. Você sabe que eu acho que também é uma coisa que as pessoas não imaginam. No teatro, eu acredito que você, no mundo da moda, a gente tem que aprender a se virar. Com certeza. Né? Você morou fora há muitos anos. A gente tem que aprender a se maquiar, tem que aprender a fazer as coisas, tem que se virar, tem que entender um pouco de tudo, assim. Isso deve ter acontecido muito com você. Totalmente. Então é totalmente ao contrário do que as pessoas imaginam, que a gente vive numa bolha, não faz nada, não sabe dar conta de nada. E a gente se virava muito mais, gente. Quando eu fui morar fora, pra você ter uma ideia, não existia esse telefone celular. A gente tinha que falar do orelhão. Não existia o Waze, não existia nada. Aplicativo, GPS, nada disso. Não tinha celular. Você se perdia, você não tinha como avisar a pessoa. Você tinha que parar no orelhão pra ligar pra pessoa pra avisar. Pra ligar pro Brasil, você comprava aquele cartão e ficava caindo. Ai meu Deus, vai cada um. Tchau, mãe, tchau, beijo. Para ligar pra ela três minutos caí, ia acabar o cartão inteiro. Quer dizer, hoje a facilidade, o Whatsapp, você manda, faz vídeo, você vê a pessoa do outro lado. É uma loucura, né? É. Difícil pensar sobre isso. A nossa geração pegou uma mudança radical, assim. Dessa parte de eletrônico, de internet, de... Acho que a gente se adaptou ainda bem, né? Acho que a gente conseguiu entrar. Real. É real isso? Porque vocês fantasiam muito, não? Vai se catar, minha senhora! Geração... A geração anterior ainda... É, sofre um pouquinho. Sofre um pouquinho, compra um celular novo, não sabe como mexer. Eu vejo essa dificuldade, assim. Gente, eu voltei aqui, inclusive, e aí tô com uma falha na voz. Porque eu comecei a... Ando fumando muito ultimamente. Eu gostei dessa menina, essa loura também. O problema é que ela é loura demais. Aí gosta de maquiagem demais. Mas, enfim, ela me deu um espaço aqui pra falar sobre arte. Então eu queria pedir pra vocês se inscreverem no canal dela. Deixa joia, que fala joinha. Toca um sino, tem um sino. Tem que deixar comentário, que é importante. E o negócio tem que assistir o vídeo até o final. Porque esse aí não conta pro YouTube, aí não consegue patrocínio, parece. E eu, como crítica de teatro, sei a importância de um patrocínio. Um abraço pra vocês. Ai, tá muito difícil pra mim, depois do cigarro. Tchau. 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 Tchau.